Mais de um milhar de séniores viveu esta sexta-feira, vésperas de São João, um dia repleto de convívio, animação e atividade física na primeira edição do Encontro Intermunicipal do Desporto Sénior em Castro Dair. O Parque Urbano recebeu séniores dos Conselhos de Mortágua, Carregal do Sal, Almeida, Lamego, São Pedro do Sul, Mesão Frio, Sernacelho, Gouveia, Castro Dair e Tarouca, que durante a manhã exercitaram o corpo e a mente com a realização de atividades desportivas. Maria Teresa, participou hoje neste Encontro Regional de Desporto Sénior. Como é que foi? Foi muito bom. Gostei imenso. É muito animado, nos juntou-se aqui muita gente. Foi a primeira vez, mas eu gostei bastante. O que é que permitem estes encontros, do seu ponto de vista? Convívio, sobretudo. Exercício e convívio. Maria Alves, veio de Gouveia, até aqui Castro Dair. Como é que foi esta manhã? Um espetáculo. Com muita animação, ginástica e com o pessoal que estava... foi fora do normal. Feito o exercício, foi hora de recarregar energias, com o almoço partilhado no recinto da Feira das Vacas. Dona Laura, vem de São Pedro do Sul. Marca a presença hoje aqui neste Encontro. Como é que está a correr? Eu acho que estava maravilhosamente bem. Na parte da manhã, teve a oportunidade também de exercitar o corpo? Também, também. E muito de maneira. Hoje, aqui neste Encontro, exercitam o corpo, mas vocês já, durante todo o ano, têm a oportunidade de praticar desporto para melhorar a saúde? Desporto, de natação e convívios também. Convívio. É isso que estão a fazer agora aqui mesmo? Agora, estamos a fazer um convívio mais apaziguante, não é? A Maria Helena vem de Lamego. Como é que está a correr este encontro? Estou a gostar, já não é o primeiro que a gente faz. Isto só nos faz bem à mente e ao corpo, porque não estamos em casa e o convívio faz muito bem. Dizia que já não é o primeiro. O que é que a leva a marcar presença consecutivamente? Sim, nós temos atividades todos os dias, em Lamego, no Multius. Então, se já pratica desporto todos os dias, hoje de manhã foi fácil? Hoje foi fácil. Até íamos a pé daqui para Lamego. Não é só o caminhar, o fazer desporto, é o convívio. E depois também nos preocupamos, se, por exemplo, alguma pessoa não aparece, a gente já diz, olha, fulano estará doente. Já a gente se preocupa com eles. Dona Elsa vem da localidade da Moitaque e Conselho de Castro Daire. Hoje um almoço partilhado aqui neste Encontro Sénior e vocês não fazem por menos. Tem que ser Leitão. É logo de caminho. Nós é logo do melhor. E como aqui é parte do Leitão, que é uma categoria... E o Leitão está bem acompanhado também. Mas esta parte, para mim não. Agora aqui para as minhas colegas elas gostam bem. E como é que tem sido este dia até agora? É uma maravilha. Foi cinco estrelas. Eu já tinha ido à Cobilhé e adorei. E aqui também adorei. E o que é que acha que há de bom nestes encontros? Olha, é tirar as pessoas das aldeias da solidão e conviver uns com os outros. Por isso estas atividades séniores que nós lá temos nas associações é muito bom para nós. Concluído o repasto, os séniores desceram até ao jardim municipal, onde participaram em espetáculos de animação. Dona Idalina, vem de Macieira, Conselho de Sarnancelha, Tec e Castro Daire. Como é que está a decorrer este encontro? Está a decorrer muito bem. Estamos a gostar imenso. E agora esta fase mais de animação? Agora este bailinho que eu adoro dançar. O que é que é bom nestes convívios? É tudo. É camaradagem entre as pessoas. O convívio entre as pessoas é muito bom. O bem-estar e a qualidade de vida das suas populações está na gênese deste evento, coorganizado pela UIR Sports e o município de Castro Daire. Basta olhar para estes jovens todos aqui à nossa volta para percebermos que são iniciativas destas que fazem com que a qualidade de vida dos nossos conselhos, dos nossos territórios aumentam. E é por isso que o município há vários anos lançou um projeto que se chama Mais Sénior, Mais Atividade, Mais Vida, onde procuramos levar às nossas aldeias atividade física, estimulação cognitiva, novas tecnologias, por forma a adotá-los de atividade diária que lhes permitam alcançar uma longevidade maior, com mais qualidade de vida. Isto é evidente que é fundamental para aquilo que são estes nossos territórios. O nosso principal objetivo é criar aqui uma rede intermunicipal, em que todas as pessoas que estão a praticar atividade física nos seus conselhos tenham a possibilidade, pelo menos uma vez, se possível duas vezes por ano, consigam conviver com outras localidades. Ou seja, nós percebemos ao longo do tempo que estas pessoas querem sair, querem conhecer novas pessoas, apesar da sua idade, querem dar o seu contributo, querem dar a conhecer também a sua terra. Portanto, o nosso principal objetivo é a felicidade deles. Através do convívio, através da socialização, com a fraternização, esse é o nosso principal objetivo. Este evento esteve ainda inserido na recriação, última rota da Transmância, evento que começa esta sexta-feira e prolonga-se até domingo, com os rebanhos a subirem de Mões até à Cruz do Roção, na Serra do Montemuro.